O Programatônico já vai começar Pênico Ô Joyce, a turma tá descendo além de você aqui, não para Normal, é o gado e os robôs, eles estão atuando o tempo todo Não sei não, será que é? É, você não sabe não? Não, mas aqui não tem fake news, por exemplo, o Rafael Hoje é traíra no programa É, mas isso aí é o que o Eduardo Bolsonaro plantou Vora, Pepa, Pepa não é mais Você não agradeceu É, tá gostoso Deu a volta É isso Então, mas esses caras aqui, mas é nosso ou não é? Não, tem gente que não gosta Explica como é que é Não, tem, assim Mas aqueles 40% da meiota, tem uma turma aí também que virou as costas pra você Vide aí a prefeitura que você teve uma votação meio... Não, mas aí a gente tem que... Você falou que ia ganhar aqui, hein? É verdade, é verdade, eu falei que ia ganhar É, errei O que você extraiu dessa experiência? Sabe outro que tá puto também? O Calcinha O que é Calcinha? Calcinha apertada Calcinha apertada aí É, sou eu, Joice O governador Bolsonaro Ele ficou bravo Você sabe o que ele ficou bravo? Por que ele ficou bravo? Você criou o meu prefeito Não, não Ele ficou bravo pelo seguinte Como diria o saudoso Nelson Rodrigues Todo unanimidade é burra É verdade Ninguém escapa Todo mundo, enfim, é alvo da virulência da militância bolsonarista Que ousa criticar o governo Isso, enfim Todo mundo tem algum grau de experiência nesse sentido Mas mesmo as pessoas que simpatizam com a sua causa Vem você, não só ali, estando presente na festa do réu Do condenado em segunda instância Que exerce o mandato dele sob uma liminar Arthur Lira, novo presidente da Câmara Você acariciando a cara dele Foi uma espécie de tapa na cara Ou das pessoas que ainda simpatizam com a sua causa Esclarece essa situação De novo a gente vai na... O Conrado falou que você estava com máscara lá Com calcinho apertado Você cumprimentava com cotovelo Com cotovelo E lá você estava aprendendo Você ficou puta Não deu pra entender Foi o Kim Esse cara aí, o que aconteceu? Esse babaca Calma, não É babaca O garçom Ele me provocou três vezes Três vezes ele chegou me provocando Então eles só colocam a edição que querem Chegou, me provocou Falou mão de asneira Na quarta vez Todo mundo sabe que eu sou esquentada Aí eu sentei a mão no celular dele mesmo Foi isso que aconteceu A festa não foi uma festa feita pelo Arthur Lira Vamos começar a colocar os pingos nos is aqui Sem passar pano Não foi uma festa feita pelo Arthur Lira Foi uma festa feita por deputadas do Congresso Que fazem parte da minha confraria Nós temos uma confraria de mulheres Onde a gente pega os partidos e joga no lixo São mulheres discutindo pautas de mulher Então tem mulher do PSDB Tem mulher do DEM Tem o EU do PSL Tem mulher do PC do B A perpétua tá lá Não interessa A gente não quer saber de partido A gente quer discutir a pauta E aí Acabou a votação 302 votos A gente tomou aquela nada PC do B? Tem tudo Tem tudo Pessoal Quem te viu e quem te vê Clube do Chiaro Eu vivo numa democracia Nós temos bandeiras O Bolsonaro traiu essas bandeiras Ponto Cadê a prisão de segunda instância? Cadê a Lava Jato que ele destruiu? Não, não destruiu a Lava Jato Cadê o combate que ele destruiu? Cadê o combate à corrupção? Acabou a força tarefa Ele desmontou tudo Desmontou tudo Botou o Aras lá na PGR pra quê? Pra passar pano pra ele Botou o ministro lá no Supremo pra quê? Pra salvar o filho dele Então ele traiu o país e as bandeiras Eu continuo a mesma Como o Kim Fala o que quiser dele Ele continua o mesmo Meio doidinho às vezes Mas continua o mesmo Tá? Então eu respeito O Kim pisou na bola Eu respeito Kim deu uma puta pisada Não, não, não Mas ele não visto camiseta Kim Kim Bolsonaro Mas foi lá no churrasco Não, ele foi na casa do Bolsonaro Foi Depois de ele Mas ele não era Bolsonaro 100% Agora cê lá Ah, Bolsonaro Meu 01 Meu capitão Ele era Por isso que você considera Ele era o João Amoedo 100% Meu filho E aí não deu o João Amoedo Ele foi pro Bolsonaro É lógico Eu simplesmente escolhi o outro lado antes Agora eu não sou obrigado A ficar com bandido Se o cara é santinho E depois vira bandido É isso Olha o gordão Onde ele tá? Onde tá o gordão? Tô lá no MBL agora Puta deputado Eu vou sair como deputado pelo MBL É o Baleia Rocha Baleia Rocha Baleia Rocha É o novo Baleia Rocha É o Rodrigo Maia É Filho bonito Todo mundo quer ser papai Esse é meu Filho ruim É uma questão de fatos Não, Joyce Viajei o Brasil inteiro Montei o gabinete da previdência Ó, tem que fazer as reformas O jovem pão tá fazendo campanha aqui agora Eu ouvi aí outro dia A tributária O senhor me tá triste Não, eu tô triste Porque as reformas não saíram Como a Joyce falou O primeiro ano não saiu O segundo ano não saiu Não, saiu a previdência Saiu a previdência Só que foi fraca a previdência Foi desidratada Tudo é ruim pra esse cara também Graças a Deus eu era líder na previdência E foi desidratada por conta do ogro Que mandou Tá vendo? O ogro é bom Gente, isso é notícia Dá um Google aí A turma da plateia passando paninha Passando paninha Passando paninha Olha aqui Olha lá É o protesto da ganglia Caraca Olha a nossa audiência Olha a nossa audiência Ela tá tudo passando pano Olha a audiência Tá brava com você, Joyce Beijo para todos vocês Gado lindo O Joyce O Joyce É, todo mundo é gado É esse o papinho Porque o cara votou em você Eu tô brincando Jumento Tá vendo? Eu tô brincando Não dá pra brincar no programa Que ele se brinca, pô Beleza, Pepa Gente, chata e não humorada No programa, pô Beleza, Pepa Então já que tá liberada a piada Vamos fazer as piadas Ah, olha aí Tá só o bacon, beleza O Gordão tá no MBR Eu tô no MBR junto com o Marinho É, pô Ô, Joyce Tá liberada a piada Eu acho que é o seguinte Vamos falar do futuro Dória O que que tem o João? Joãozinho Calcinha É um bom calcinha Pô, mas o calça O calça apertada Botou o Bolsonaro numa saia justa Com a vacina Botou uma mini saia justa Em relação a volta às aulas, por exemplo No mundo inteiro As aulas estão voltando Com protocolo Parará Mas a normalidade Sabe? Aqui as mães tiveram que fazer Gente, quase saindo tapa Com o sindicato Pra conseguir voltar às aulas Então o João precisa Recuperar São Paulo Ou ganhar o Nordeste Que é mais difícil ainda Imagina Agora, dois anos O Tarcísio tá inundando O diabo no Nordeste Gente, presta atenção O Tarcísio É o Aquamendo O Tarcísio O Aquamendo O Tarcísio é o Aquamendo Fez um Ethan Wild Eu tô falando pra vocês Eu tô falando pra vocês Tem o Ethan Wild Na caatinga O Ethan Wild Mas política Não é racionalidade Eu sei Eu sei Se amanhã O João tá passando Num prédio em chamas Tem uma criancinha Ele sobe Ah, salvou a criancinha Pronto, já vira herói Fizeram uma montagem de um vídeo E é só olhar Só um débil mental Não vê Em que eu tava gorda Ainda Com os cabelos compridos E eu dizendo Olha, pessoal Era o começo da parada A gente não conhecia direito O Corona Fica em casa Depois disso Eu fiz 500 vídeos Dizendo A vida tem que voltar ao normal Vamos seguir o protocolo Álcool em gel na mão E pau Vamos trabalhar Vamos rebrir comércio Aí vai essa gente Mal caráter Que daí influencia ali O Baleia Rossi A palavra esteira Entendeu? Baleia Vai Porque era um vídeo Continua que tá pouco Antigo Antigo Deu dizendo Fica em casa E aí pegaram O vídeo de agora Em que eu tava Na confraternização lá Dizendo que eu tava Sendo incongruente Sendo que não Sendo que não Acho que se o Mamãe Falei Se fosse Mamãe Falei E Bruninho Nossa Mamãe Falei Levava Baleia trabalhou Pro Mamãe Falei Olha o Baleia lá MBL É Morgado Mas também não ficou em sétimo Mas não ficou em sétimo também Juntaram dois movimentos MBL e VPR Entendeu? Beleza Você foi lá pra prefeitura Fracasso Pelo momento Pode ser que vire o jogo O que você quer Na política agora Você foi sonhando topzera Olha É governo Presida Presida Você pensa nisso assim É um longo prazo Com toda ser vereadora Você gostaria de ser presidente Não, eu vou ser presidente Vai demorar Mas eu não vou ser presidente Olha o Baleia Olha o Baleia Deixa ele frustradinho Olha o Baleia Eu frustrado Você tá desesperado Deixa ali o frustradinho Deixa ali o frustradinho Vai Frustradinho Frustradinho Vai, frustradinho Tchau, querido Briga Tchau, briga Frustradinho 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 Eu não estou ouvindo Frustradinho 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 Olha só O Rote Vale É de estimação Boa Os dois do MDL Eu e ele no MDL Vai sair vereador Vai ter mais voto que você, Joyce Eu e o Lamarinho Vamos ver na próxima eleição Vamos Fechando aqui Prefeito ou seu vice? No André eu acredito Mas no Baleia não Nossa Chapa canque Conta com o meu voto aí, Andrezão Conta com o meu voto aí, Andrezão Conta com o meu voto aí, Andrezão Você não acredita em mim É uma pessoa Baleia Não acredito em você mais Já era Espera a próxima eleição, velho Vamos ver Espera aí, Baleia Espera aí, Baleia Espera aí, Baleia Deixa eu falar sério Fora as brincadeiras Aí depois ela pega a pilha pra caralho Não, não Espera lá Olha pra lá Olha o que? Na boca Você falou caralho O decoro Ela pega a pilha pra caralho O decoro Não, isso aí é pra demonstrar A grandiosidade aí da Pepa Eu quero agradecer E obrigado aí a nossa audiência E Gordão Vai ter uma live Espero que você também entenda Espero que você entenda Que a Joyce é uma pessoa bacana Lógico que é A Joyce tá 1% Gordura, não De votos O pessoal do DOP Sam e Dana Quem sai no Big Brother Brasil hoje? Estou acreditando que Acrebiano Não Sairá Acrebiano Até agora Olha o Daniel Agora o Daniel é expert no PBB Ele e o Rafinha Não, não Eu concordo com o Dan Ele e o Rafinha Basso Eu tô em dúvida Rafinha Basso? Você é fã do BBB? Vizinha fazendo campanha Tá sem nada pra fazer na vida Você também assiste toda vez Eu não assisto O que? Você viu o Lucas Meu puta cagada Eu emocionei Chorei com esse moleque Não vem da amiga Pergunta pro filho Agora vai querer Agora eu Virei O bolinho é bom pra cacete É um puta jogo louco Eu gosto Olha lá Não acontece nada Escraxando Vamos lá Escraxando Pig Brother é bom Você entrou pro hall De humoristas Que pegam pilha Pegou pilha Pegou pilha com a Joyce Também chamou de jumento Chamou de jumento Aí ela abriu A porteira Aí ela que não aguenta Fica frustrada Fez carioca com pade Quem é? Carioca Carioca com pade Jamais O Danilo Gentili Ué, não pode zoar de volta? De Irelis Ah, então tá Então se zoar de volta É porque pegou pilha Tá aqui O povo não é bobo, amigão O povo está falando Então peguei pilha, então Cruzeiro Guerreiro O que que é? O Twitter O Twitter Rogério Morgado entrou Para o time do Moristas Que pegam pilha Tem que zoar de volta O Baleia pegou pilha O Baleia Rosa Aparecida Liberato Falaram que a voz Tá a cara da Aparecida Liberato É uma referência antiga Eu vou pegar essa Tá aparecendo a DC Gonçalves Eu não achei Posso te pedir um favor? Você também tá bem em cima do Moro Eu não Eu também é uma opinião política Não sei não é você Botou em quem? Eu? Eu quero saber o seguinte Eu quero saber o seguinte Eu quero saber o seguinte Eu botei no Dória e no Bolsonaro Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Posso pedir uma gentileza Me desagradável?